Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, é um vídeo de comprinhas da Shein, porém diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Dessa vez não é comprinhas pra casa, e sim comprinhas pra mim. Quando eu compro pra casa, são dois pacotes grandes. Como é pra mim, foram dois pacotinhos pequenos, mas é melhor isso do que nada, né? Vou abrir primeiro esse vestibinho. Ah, esse daqui é o que eu tava mais ansiosa, gente. Eu tô namorando esse conjunto aqui há muito tempo. É uma calça, gente. Quase eu não uso calça, porém, eu tô gostando muito de saia e calça, que era uma coisa que eu não estava usando muito. Eu tava usando muito... Ai, acho que vai faltar a luz. Deixa eu nem ligar a geladeira. Voltando ao assunto, eu tava usando mais short. Short, macacão, tudo que fosse assim, estilo short, né? E agora eu já tô... Não tô gostando tanto de short. Eu tô querendo usar mais saia, vestido e calça. Então eu comprei, eu pedi essa calça aqui, que já tava há muito tempo no meu carrinho. Gente, muito, muito, muito tempo mesmo. E aí eu consegui juntar pontos o suficiente junto com o site da Cuconomia pra comprar, finalmente, esse conjunto aqui. E eu quero que fique bom no meu corpo. Tem um top. Eu pedi PP. Mas eu, olhando assim, eu já acho que vai ficar grande, gente. Tem um topzinho assim. Nas costas ele tem o zíper. Eu acho que vai ficar grande. Eu não tenho tudo isso de busto. E a calça. Aí, a frente dele é assim. Ai, eu acho que vai ficar grande. Eu vou experimentar aqui. Ai, eu acho que vai ficar grande, gente. Porque minhas pernas são muito fininhas. Não ri. Tá justinho. Eu acho que é o estilo dela assim, gente. Mas, ó... Deixa eu baixar aqui um pouco. Ficou assim. Nossa. Minha perna tá sobrando aqui, ó. Se bem que ficou justinho aqui. Eu acho que aqui também tá justa, né? Eu acho que é o estilo dela, né? Com esse falgadão aqui. Parece um saco. Mas deixa eu olhar no espelho. Porque ainda não olhando o espelho. Meu Deus. Parece que eu tô com a calça do meu pai. Do meu pai ausente. Minha cintura ficou certa. Ó, ficou certinho aqui, ó. Eu acho que é o estilo dela mesmo, assim. Mais folgado. E eu quero, assim, uma coisa mais folgada. Mais espojada. Mais elegante. Mas esse daqui ficou demais aqui embaixo, né? Pra quem quiser alcançar. Mas olha. Eu gostei. Gostei, gente. Olhando aqui no espelho. Gostei. Fiquei parece uma mulher adulta. Ó. Parece que eu vou pro meu trabalho agora no escritório. Tem um botão aqui, ó. E um botão aqui por dentro também, ó. Aí o zíper tem dois bolsinhos. E é o modelo dela assim mesmo, sabe? Folgadinho aqui. Porque eu tô sentindo justo aqui no meu corpo. Não tá sobrando muito. Só que embaixo, ó. Que eu sinto que tá sobrando muito. Tá vendo? Mas eu acho que é o estilo da calça mesmo. E eu gostei. Gostei muito, ó. Agora eu vou vestir o top pra ver como fica com o top, né? Se o top vai ficar folgado. Mas eu já achei lindo com essa blusa aqui. Como eu imaginei, ia ficar folgado. Tá muito folgado, ó. Vou tirar pra ele. Essa é só dar um pontinho em cada um. Assim, ó. Não só vai ficar muito lindo. Porque ele tá muito lindo. Aqui a culpa não foi da Xim, tá? É eu que tenho pouco gosto mesmo. Quando é uma pessoa com um gosto um pouco maior, eu tenho que ficar bem bonita. Mas mesmo assim, folgadinho, eu gostei. Porque a calça tá justinha aqui em cima, sabe? Eu achei lindo. Eu amei esse conjunto, gente. Simplesmente amei. Eu achei que combinou com o meu corpo. Me deixou, assim, com um ar de um pouco mais madura, né? Porque as roupas que eu uso eu fico parecendo mais criança ainda. Eu gostei, gente. Eu amei. Vou deixar o link de todos os looks aqui na descrição. E desse saco foi só isso. Só o conjunto. E aí a outra compra foi... Ai, uma saia, gente. Na verdade, é uma mini saia que eu já tava prendendo há bastante tempo também. Inclusive, vou aproveitar ela pra ir pro show da LPD. Que bom que depende dela chegar. Preço também, né? Que a maioria dos meus roupas são todas pretas. Ai, uma mini saia, gente. Olha isso. Que perfeito. Eu acho que vai ficar com medo de ser grande. Porque eu já pedi uma vez assim. E aí veio completamente errado. Ao invés de vir uma fenda só, veio duas fendas. E veio bem grande. Essa vez eu pedi pê, 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 pê. E agora bora experimentar. Perfeita! Olha isso, gente. Ficou bem certinho. E ela parece que foi feita pra mim. Feita pra mim. Eu amei, gente. Pra quem é magrinha sabe como é difícil comprar roupa na cheia. Tudo fica falgado. Tudo tem que mandar apertar. Esse daqui ficou perfeito, perfeito, perfeito. Ó, combinou até com esse top aqui. Parece até que é um conjunto. Ó, vem uma fenda aqui. Mas por baixo ele é short, tá? A fenda é costurada no short, então o short não desce aqui pra fenda. Ai, gente, eu amei. Perfeito. Vou com ela pro show da IBD. Aí aqui do lado é um zíper. E atrás é saia. Mas por baixo aqui é short. O último, que também é uma peça diferente do que eu costumo pedir, que é um vestido e cor rosa. Eu sempre peço preto, tudo peço preto. E é a primeira vez que eu peço um vestido na cheia. Ó, o tecido dele é assim. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Mas é um tecido bem levinho. E a cor é bonita. Esse daqui tem o mesmo problema do top preto, que é um problema meu. Que é a falta do busto, ó. Ficou sobrando pano aqui. Eu acho que era pra ele ficar mais justinho aqui, né? Mas não ficou muito feio, não. Ficou bonito. Eu gostei do vestido em si. Ele é bem levezinho. É um pouquinho transparente. Um pouquinho coisa transparente, mas como ele é escuro, quase não é transparente. Aí pode usar a manga assim. Ou assim, como eu deixei, né? Mais curtinho. Puxa mais aqui pra cima. E aí, vocês gostaram desse vestido? Eu gostei. Fiquei bem mocinha com ele, né? As costas dele é assim. Eu achei bonito aqui, ó. Tem elástico aqui. Elástico aqui. Elástico em todo ele aqui. Essa borda aqui na alça também. Aqui e aqui, ó. Tudo cheio de elástico. Fiquei bem mocinha. Bem moça recatada de lá. Vocês gostaram desse daqui, gente? Não sei. E assim, de todos, o que eu mais gostei foi a saia e a calça. Gostei muito. Perdoem eu estar assim, breada, gente. Sem nenhuma maquiagem no rosto. É porque eu tô gravando três vídeos no mesmo dia. Amanhã eu viajo. Vou pro show do RBD no Rio de Janeiro. Se você não tá acompanhando essa tour, eu vou deixar a playlist aqui pra vocês acompanharem. E aí eu precisava abrir essas roupas hoje. Porque eu quero levar nelas. Aproveitar pra levar elas. E aí eu tive que gravar assim, vídeo correndo. Por isso que eu não estou produzida aqui pra vocês. Tô assim, jogada que eu fiz uma faxina. Eu fiz um milhão de coisas, na verdade. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários qual das peças que você mais gostou. Qual você compraria e qual você não compraria de jeito nenhum. Um beijo e até o próximo vídeo.